Esse vídeo tá muito legal, sério gente, eu acho que vocês vão adorar. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros específicos que se você gostar, você provavelmente vai gostar de outros livros específicos. Eu já vi que essa tag é famosa no Booktube, mas eu confesso que eu me inspirei por um canal inglês de uma Booktuber britânica, eu vou deixar aqui no box de descrição o link caso vocês queiram conhecer. A ideia é ampliar as suas possibilidades de leitura de acordo com as preferências literárias de cada tema. Tem muita indicação de livro. Bora lá então conhecer essas indicações todas? Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje é um vídeo muito especial, recheado de boas indicações. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou falar pra você então alguns livros específicos e que se vocês gostarem desses livros específicos, provavelmente você também vai gostar de alguns outros livros específicos que eu selecionei. Bom, tenho certeza que no decorrer do vídeo você vai conseguir entender mais o que eu tô falando, mas eu adianto que é muito bacana e eu já te peço, antes da gente começar, pra você se inscrever aqui no canal, fazer aquelas coisas de sempre, curtir o vídeo, compartilhar com um amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo e não se esqueça de deixar nos comentários também as suas sugestões. Se eu gostar desse livro, vou gostar daquele também. Deixa pra mim que eu quero conhecer as suas indicações também. Bom, então vamos começar. O primeiro é, se você gostar de O 15, de Raquel de Queiroz, provavelmente você vai gostar de Torto Arado e de Entre Irmãs. Os três livros então, eles vão ser ambientados no Nordeste brasileiro e vão ter a seca como um elemento principal no decorrer das histórias. Obviamente cada livro tem a sua história, mas a forma como é retratada a seca no Nordeste, as experiências e as vivências das famílias ali que estão naqueles núcleos, tudo isso é um pouco similar. E a forma narrativa também, eu acho que vai ser, que é interessante, elas se parecem. O 15 e Torto Arado, eles são livros um pouco menores e Entre Irmãs é um baita de um calhamaço. Essa é, inclusive, a diferença entre eles, a diferença principal. Mas eu acho que são três histórias incríveis e que você não vai se arrepender de ler todas essas páginas a mais de Entre Irmãs também. Então vale a pena. Seguindo então, se você gostou, como não gostar, né? Se você gostou de O Sol é para Todos, da Harper Lee, você também provavelmente vai gostar de Tempos de Matar, de John Grisham. Antes de eu falar as semelhanças e o porquê que eu acho que vocês vão gostar, eu preciso falar das diferenças. São duas histórias bem diferentes, as narrativas são diferentes. Então, enquanto O Sol é para Todos, a gente conhece uma história muito dura, mas com a pureza do olhar de uma narradora que é uma criança, O Tempo de Matar é uma história mais dura, mais áspera. O ponto-chave também das duas histórias também é diferente. Enquanto O Sol é para Todos, um negro é acusado injustamente por um crime que não cometeu, no Tempos de Matar, um negro matou duas pessoas que foram estupradores da filha dele e deixou também um policial ferido. Mas, Bela, vocês vão me perguntar, né? Em que essas histórias se assemelham? Você só diz diferenças. Bom, então agora senta aí que eu vou dizer. Além de se tratar de duas histórias de tribunal, a gente vai conhecer nessas duas histórias o racismo, ele sendo escancarado e de forma estrutural na sociedade. Nós vamos ver, então, como que os negros vivem em constante perigo e em constante medo nessas sociedades racistas. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, lá na década de 60, mais ou menos. Acredito que os dois livros se passem nessa década. E a gente vai ver também brancos agregando, comprando essa ideia e comprando essa causa e agarrando essa causa como uma luta deles também. E a gente vai ver como os brancos ali daquela história, alguns deles também, sofreram uma amostra, uma pequena amostra, do que os negros sofrem cotidianamente. Acaba que essas histórias vão se assemelhar, embora tenham desfechos completamente diferentes. E os ensinamentos das duas histórias são gigantes. Então, são duas super indicações. E se você gosta de A Festa do Bode, de Mário Vargas Llosa, você provavelmente vai gostar de Tempos Ásperos, que também é do mesmo autor. A linguagem dos livros é muito similar, até por se tratar do mesmo autor. E aí, o primeiro a gente vai conhecer a figura histórica do ditador Trujillo, da República Dominicana, e as suas controvérsias. Ele era uma figura, ele foi uma figura histórica muito controversa. E ele lançava feitiços e manipulação e conseguia dominar e manipular toda uma população para ser a favor dele, sabe? Assim, alguma semelhança. Já o segundo livro desse autor também é um romance histórico. E ele vai se tratar de um golpe militar apoiado pela CIA e que derrubou um governo legítimo, progressista, na Guatemala. É um livro que mostra conspirações internacionais, muitas mentiras, muitos conflitos bem sangrentos, num cenário de guerra fria. Bom, se você gosta de A Bruxa Não Vai Pra Fogueira, nesse livro, você provavelmente vai gostar de outros jeitos de usar a boca da Rappercore. O primeiro livro é da Amanda Loveless. Bom, se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro porque se trata de livros de poema onde a mulher é a figura central desses livros. Aqui a gente mergulha fundo no sentimento da mulher ao sofrer toda uma vida o machismo, a misoginia e a opressão. E muitos desses poemas, eles têm denúncias mesmo de abuso, desabafos e tantos episódios e problemas que as mulheres são obrigadas a enfrentar diariamente nesse contexto machista da nossa sociedade. São livros sensíveis, são livros fortes e que promovem aí bastante identificação, né? Se você for mulher, mas se você for homem, também é um livro pra você. Na verdade, são livros pra você, são livros para toda a sociedade. Se você gostou de O Diário de Miriam, você também vai gostar de O Diário de Zatla. São dois livros em formato de diário, os dois escritos por crianças e os dois narrando as suas experiências, as suas vivências e as suas consequências de terem vivido ali num período de guerra. São diferentes guerras, mas é o olhar dessas crianças sob os impactos da guerra que essas crianças vivem sob elas mesmas. E são histórias reais, são livros assim, duros de serem lidos porque a gente vê o olhar dessas crianças sobre o que está acontecendo e é difícil da gente ver tudo aquilo que ela está descrevendo com as palavras simples, com o vocabulário restrito de uma criança. Então, é muito difícil de ler essas histórias, mas são duas histórias incríveis que eu acho que você deveria ler. Se você gostou de A Menina que Roubava Livros, você provavelmente vai gostar de O Menino de Pijama Listrados. Embora as narrativas sejam diferentes, a gente está falando também de duas crianças que também viveram horrores na época da Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, na Alemanha nazista. Os dois livros são incríveis, eu adoro as duas histórias e também tem a pegada dos diários da gente ver como aquelas crianças, a pureza daquelas crianças dentro de um contexto assustador que a gente conhece, né, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, aquela coisa absurda que foi o nazismo. Então, ver também como essas crianças estavam lidando com aquela situação. são histórias diferentes, tá? Obviamente, são histórias diferentes. O menino de Pijama Listrado, uma criança do lado de fora de uma cerca vai conhecer uma criança do lado de dentro de uma cerca de Pijama Listrado e essa relação ali, meu Deus, de doeu o coração. Falando um pouquinho de ficção científica, se você gosta de flores para Algernon, muito provavelmente você vai gostar de tempo de despertar. As histórias dos dois livros passam sobre a descoberta medicinal de uma droga que é capaz de curar determinada limitação. Cada história é uma, né, cada história vai seguir a sua narrativa, mas essa é a premissa dos dois livros. O Flores para Algernon, a droga ali que é descoberta, faz com que pessoas que tenham o QI abaixo da média consigam aumentar esse QI. Já em tempo para despertar, a droga descoberta aí é para curar a catatonia. Aqui tem uma especificidade aí sobre como as pessoas ficam catatônicas nesse livro, mas que também não é importante aqui para esse vídeo. Enfim, duas histórias que buscam a cura de uma determinada condição. E as consequências disso? só lendo os livros para você saber. Aviso importante, prepare os lenços porque é de chorar. Aliás, vários desses livros que eu já falei é de matar de chorar. E por último, se você gosta de O Tempo Entre Costuras da Maria Doenhas, você muito provavelmente vai gostar de Rio das Flores de Miguel de Souza Tavares. Os dois são romances históricos com riqueza de detalhes, uma característica que eu gosto muito e com linguagem também bastante parecida. Enquanto o tempo é de costuras, a gente tem uma pegada ali mais de espionagem que a gente vai conhecer um protagonista que é a peça-chave contra o fascismo europeu na ditadura de Franco ali na Espanha. A segunda história vai abordar momentos ali da ditadura salazariana que foi em Portugal, da franquista que foi na Espanha e também a de Vargas aqui do Brasil. A gente vai passar então por momentos de muitos conflitos nas duas histórias, mas como eu disse, a primeira tem uma pegada mais de espionagem. Bom, é isso, gente. Esse montão de dica que eu dei, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais são as sugestões de vocês. Se você gosta desse, você vai gostar daquele. Deixe aqui para mim. E se você gostou desse vídeo, curta bastante porque se tiver bastante movimentação, curtida e comentários, quem sabe eu faço uma versão número 2 desse vídeo, tá bom? Bom, todos os links desse tanto de livros que eu mencionei aqui para vocês, eu vou deixar no box de descrição caso você tenha interesse em adquirir, adquira pelo meu link que é uma forma que você tem de ajudar muito o canal. Combinado? É isso então. Um grande beijo. até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!